Ora, lubas. Vamos falar hoje um bocadinho das lubas, o tipo de luba que eu aconselho. Obviamente cá há aí outras lubas que o pessoal sente mais à vontade. O que chama a atenção é de um pequeno gano pronom no que diz respeito à questão das luvas. A malta às vezes tem a mania de usar num fato de trabalhar na noite aquela luba um bocado mais agressiva. Independentemente da luba ser mais agressiva ou menos agressiva, há a imagem de quem olha para nós. Devem ter em conta que todo o pano de fardamento que seja devidamente homologado deve ter a menção às luvas. Pois é obviamente que é uma questão de fiscalização. Mas vejam desta forma. Se vocês andarem a farda preta e virem alguém com o chapéu vermelho da Ferrari, aquilo vai chamar a atenção. Se vocês andarem com umas luvas um bocado mais ostensíveis no desempenho de funções, também irá chamar a atenção do agente que for fiscalizar. E há que ter aqui um bocado de percepção para o agente vai fiscalizar assim um bocado. Vai depender do bom senso naquela questão. Mas se ouvir alguém a trabalhar na noite de preto com umas luvas de Enduro ou aquelas luvas com as nossas já em Kevlar, o pessoal vai ficar um bocado a pensar qual é o enquadramento que dão àquilo. Aquilo é um pouco ostensível e devem ter cuidado. Luba que eu aconselho e há N delas. Há também o mito que durante o dia não serve usar luvas, mas a verdade é uma. A luba serve para proteger a minha integridade física. Eu se trabalhasse num evento com 30 ou 40 graus centígrados eu ando sempre de lubas. É errado acharem que não devem de andar. Porque se eu tiver que auxiliar numa situação mais complicada, das duas uma ou não vou ou então quando vou vou colocar em causa a minha integridade física. Mas cada um de vocês em torno da quantidade de trabalho que tem, em torno da experiência toda que tem, também vão ter os vossos mecanismos e métodos de trabalho. Não estou aqui a ensinar ninguém a trabalhar. No que diz respeito à questão da luba, lubas com valores apetecíveis que podem encontrar em www.segurabair.com. Luba discreta que eu aconselho. A luba deve ser escolhida em função da época que vocês estão a operar. Ou seja, se eu trabalho no inverno, deve ter uma luba um bocado mais quente. Se eu tenho um serviço no inverno, tenho que ter uma luba mais quente. Se eu tenho um serviço no verão, terei que ter uma luba um pouco mais fresca, mas que garante realmente o mínimo dos mínimos da minha integridade física, no caso eu ter que atuar. Logo, uma luba para 19,95€. Eu não vou calçar a luba. Atenção, não vou calçar a luba porque não acho que isso não está correto. Ok? Dá para apertar no pulso. E se repararem, na palma da mão, tem uns buracos que é para mais facilmente arejar. Esta é uma luba que se usa se calhar agora nesta altura do verão. 19,95€ que encontro no site. Outra luba para meia estação. E nem ao pleno, ok? Uma luba que eu gosto bastante. Super discreta. É uma luba que com este tempo se calhar é um bocadinho mais quente. Na primavera, naquelas canções menos frias, é o ideal. Eu tenho, por exemplo, 4 ou 5 pares de luas porque realmente lá está. Eu escolho a luba em função daquilo que vou trabalhar. O meu kit deve ser vocacionado em função da minha atividade e em função do momento para o qual eu vou operar. Lubas que vocês podem encontrar. Existem ainda delas. Nós temos mais no site. Chama realmente a atenção para a aplicabilidade da luba que vocês possam ter no desempenho de funções. Não se ponham realmente com uma luba muito ostensiva sem se pode dar problemas. Está bem? Fica aqui umas dicas nesse aspecto. Grande abraço e obrigado. Tchau.